Cinema não tem fronteira, existe pra transformar Vai ligar! O segundo Curta Taquari é uma realização da Taquari Filmes e da Tá Bonito pra Chover Com o incentivo do Governo do Estado através da Secretaria de Cultura de Pernambuco, Fundarpo e Funcultura Começamos o Curta Taquari e durante toda essa semana a gente vai apresentar uma programação diversa e bem arretada pra todos os gostos, pra todas as idades A identidade visual é um tanto de um resultado de pesquisa e paixão mesmo que eu tenho pelos povos originários, pela nossa história verdadeira E acreditamos que nesse momento o qual o Brasil está passando, aí onde existe um desmonte, aí onde existe uma criminalização dos artistas, aí da classe artística Eu acho que muito mais do que antes a gente tem que mostrar resistência e mostrar arte Porque o audiovisual está aí, a gente, onde a gente se vê, vê nosso sotaque, vê nossa cultura Não tem nada mais político do que mostrar nossa cultura e mostrar nossa existência E a gente convida todo mundo pra vir ao evento, pra curtir nossa programação, que vai até sábado Curta Taquari 12 Os cineastas vêm pra cá, prestigiar nosso torrão Me orgulho da Taquara, cidade do coração Você vê na casa Isso lá, velho da Taquara Isso Legenda Adriana Zanotto